Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma resenha de três esponjas que surgiram depois dessa moda de Beauty Blender Mas antes eu quero mandar um beijo pra Gabriela Nascimento, que ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela no vídeo Então, um beijo! E eu quero agradecer por você acompanhar o meu canal, por sempre estar comentando Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que me manda mensagem, que elogia os meus vídeos E aos meus inscritos também, eu tô começando agora e isso é um grande incentivo pra mim Então, vamos lá! Eu tenho três esponjas aqui, são essas aqui Elas estão um pouco úmidas, porque demoram pra secar, mas no meu blog eu vou botar a foto delas secas e delas molhadas Porque muda o tamanho Essa daqui é da marca Beliz Essa daqui é da Macrylan E essa daqui é da marca QVS Essa é a que mais parece com a Beauty Blender, porque ela é em formato de coxinha Eu vou botar também a foto delas na embalagem no meu blog, porque eu joguei fora a embalagem da Macrylan Então, acho que não seria muito legal mostrar a embalagem só de algumas Pra que servem essas esponjas? É pra você aplicar produtos líquidos e produtos cremosos e deixar um acabamento de airbrush Pra quem não sabe, airbrush é um tipo de maquiagem que os famosos usam pra aparecer na televisão Pra fazer programa, novela, deixa um acabamento mais natural, porém cobre tudo É aquela maquiagem que é de uma maquininha que ela solta um spray Eu não sei muito bem se é um spray E essas esponjas imitam esse acabamento Tem a Beauty Blender, eu acho que foi a primeira que surgiu, foi a Beauty Blender Que ela parece com essa daqui, mas ela é rosa E bem mais cara, né? Alfredo, fica quieto Atrapalha, não atrapalha no vídeo Ponto negativo dessas esponjas Elas sugam a base, sugam o corretivo Elas absorvem muito produto Se você usar seco Agora, se você usar molhado, não absorve tanto assim Mas de qualquer forma vai absorver É uma esponja, né? Essa daqui da Macrylan Ela não cresce quando você molha Ela continua do mesmo tamanho Ela é a mais durinha de todas Essa daqui é da Beliz Ela tá um pouco úmida ainda, por isso que ela tá grande Mas quando elas estão secas, elas são quase do mesmo tamanho Ó, a diferença Tô fazendo a mesma pressão nas duas, ó A da Macrylan é muito mais durinha Agora a da QVS Aqui, ó A da QVS é a mais macia Na da Macrylan eu paguei 5, 6 reais Nessa da Beliz Eu paguei uns 14 reais Ou 15, não lembro muito bem E na da QVS Eu paguei uns 25 reais O que eu notei com elas Depois que eu apliquei a base Eu não passei pó pra ver como ia ficar a base Ela ficou com o acabamento mais sequinho Tá, que eu apliquei uma base Oil Free, livre de óleo Mas ela deixa um acabamento muito mais sequinho E aí a gente usa a bundinha das esponjas Pra aplicar a base E a pontinha delas pra aplicar o corretivo Por isso que eu não gostei muito da Macrylan Porque ela não é tão maleável De apertar pra você passar o corretivo Eu gostei mais das bolinhas Outra coisa também Elas ficam sujas E não sai Não adianta Eu quando vou lavar Eu deixo de molho na água quente Com sabonete neutro Que eu tenho da Johnson's Mas não sai a sujeira Não adianta, gente Principalmente essa daqui da Macry... Uuuu Principalmente essa daqui da Macrylan Tá vendo? Eu fui aplicar a base com ela seca Eu fiquei com muita raiva Porque ela comeu a minha base toda A boca! Não me chama no Whatsapp Então se você for aplicar coisa seca com ela Já era a sua esponja Vai ficar suja Não é porque eu sou porca, tá? Mas eu já vi muita gente falando Que gostou dessa da Macrylan A única diferença dela mesmo É o conforto na hora de aplicar, né? Que parece que você tá levando uns soquinhos na cara Mas de resto... Eu gravei aplicando base Com as três no meu rosto Então, continua acompanhando pra você ver Eu mergulho ela na água E aperto Pra ela absorver a água, né? E agora aperto pra sair Essa esponja aqui não cresce As outras mudam de tamanho Essa daqui não Eu gosto de espalhar primeiro com o dedo Acho melhor do que botar na esponja Esqueci de mostrar a base Essa daqui, ó A base que eu vou usar é essa daqui, ó Da Marquette Na cor 01 Ela é uma base oil free Então é pra pele oleosa Tá? Vou prender meu cabelo de novo Porque eu liguei o ventilador e tá soltando Eu tenho uns cabelinhos muito curtinhos aqui na testa Aí eles ficam soltando Agora com a esponja da Belize Eu aperto embaixo d'água pra ela absorver E aperto fora Pra sair o excesso E aí E aí E aí E aí E aí Quanto mais na pontinha dela Você pegar pra aplicar a base Menor será a pressão que ela vai fazer no seu rosto Se você pegar mais pra baixo Aqui, ó Ela fica mais durinha Eu não sei Não sei se vai aparecer na câmera Se vai dar pra ver alguma diferença Agora da QVS Se vai acontecer Se vai aparecer no jazz Tá papal Não sei se vai aparecer E aí 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 Não sei se vai dar pra ver alguma diferença pra vocês, mas pra mim que eu tô vendo aqui no espelho, a da Macrylan deixou uma cobertura mais pesada, talvez pelo fato dela ser mais durinha. E a da Beliz deixou uma cobertura mais ou menos e a da QVS, que é a mais fofinha, deixou uma cobertura muito mais leve. Agora eu vou fazer com corretivo. Corretivo que eu vou usar é esse da Tracta, que eu uso sempre. Eu vou procurar usar essas duas aqui porque é mais fácil de manusear, de apertar a pontinha aqui, pra fazer na parte dos olhos. O fato dessas esponjas absorverem produto é que eles tiram o excesso que você passou. Por exemplo, se você passou corretivo demais, ela vai absorver uma certa quantidade e não vai ficar nada exagerado, com cara de reboco. Bom gente, o que eu achei? Eu acho que vale a pena você ter uma esponja dessas em casa pra você aplicar seus produtos líquidos e cremosos. Por quê? Porque você não corre o risco de ir pra rua, principalmente de dia, com cara de reboco. E qual dessas esponjas escolhi? Pra mim a aplicação delas é igual, não teve nada que dificultou. Só a da Macrylan, que eu acho um pouco desconfortável, porque ela não é tão fofinha. E como eu disse, por ela não ser tão fofinha, ela deixa uma cobertura maior. Bom gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as opções baratas da Beauty Blender. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei no meu vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui. E se você conhece alguma outra opção de esponja, deixe nos comentários pra mim, pra eu testar. Um beijo e até o próximo vídeo.